Somos uma família diferente Nosso intuito nesse canal É gravar o nosso dia a dia Tanto assim dentro de casa Quanto também nas viagens com o trailer e tal É um mini reality show que nós vamos estar filmando Uhul! Pode ser famosa? Não Não Essa é a nossa intenção Tá gravando como é viver num trailer Como é passear num trailer e tal Nós vamos morar no trailer? Não Não? É, nós vamos morar no trailer Não agora Oi? Mas a nossa intenção é isso Tá viajando Tá conhecendo Tá aprendendo no dia a dia Como é morar no trailer E vocês vão estar com a gente Vocês vão ver como se vive no trailer As dificuldades As coisas boas Né? Fazer amizades novas E essa é a intenção do nosso canal Tá mostrando pra vocês Como é viver assim Essa bagunça dessa família que é Nós somos 50 Cinco Cinco Eu Você Dois filhos e um cachorro Bom Nessa aventura Nós temos alguns equipamentos Que são Drone Nós temos os telefones Que são as nossas câmeras É O Drone O Marcos teve o Phantom 3 É Hoje a gente não tem mais A gente chegou a ter o Phantom 3 E o Mavic Trovão E o Falcão Ah Eles dizem que me dão nome as coisas E além disso nós temos o Danico Que é o nosso trailer Viu? Mais um nome Que é a peça fundamental pra essa nossa aventura Né? Nós tivemos a nossa primeira viagem Que vocês vão ver agora No vídeo a seguir Que vai ser postado Que foi Pra Miguel Pereira Foi uma experiência Que a Nanica ficou com medo Porque tudo era novo, né? A situação de carregar um trailer no carro Subir a serra e tal E primeira vez que a gente foi acampar e tudo Não foi um acampamento Não considera um acampamento Porque a gente estava dentro de casa De uma certa forma Estávamos dentro de casa É Mas assim A gente ficou na rua É A mercê Digamos É um acampamento Tinha todos os riscos Perigo Poder ficar sem comida Poder ficar sem água Sem luz e tal Nessa primeira viagem Nós não tínhamos Nós não tínhamos placa solar Nós não tínhamos um reservatório grande de água A gente levou 3 galões daquele de água de 20 litros Para a gente passar o final de semana Que supriu Até que supriu Para dois dias Supriu legal É... Nós não tínhamos como carregar a bateria direto do carro Num segundo vídeo Desse final de semana aí Que esse final de semana foi dividido em dois No segundo vídeo vocês vão ver Vou fazer uma gambiarra Zinha É... Para carregar a bateria do trailer no carro A gente só tinha uma bateria Uma bateria de 240 amperes Que é uma bateria de caminhão Que tem uma boa carga Supriu Supriu Né? As nossas necessidades ali Se bem que também não tivemos muito gasto Não liguei notebook Não... Praticamente não liguei o inversor, né? A geladeira fiquei ligando e desligando Para poder economizar a bateria, né? Para a conta de luz não vir cara Foi? Então gente, é isso Esse... Esse vídeo Esse vídeo Buguei Já nasceu bugada Que cabelinha, amor Cabelinha Esse vídeo É só um... Um... Um vídeo rápido Para explicar a vocês Do que vai ser o nosso canal Nossa intenção Intenção É postar vídeos Três vezes na semana Isso Depender Nas nossas viagens Assim A gente quer agradecer muito Já os primeiros sentidos As pessoas que estão vendo Estão curtindo Estão nos apoiando É... A princípio Eu achei que talvez A gente pudesse ser até um pouco de maluquice A Elayne ficou Nossa que doideira e tal Não sei se eu vou me acostumar Mas a gente está recebendo muito apoio Apoio principalmente de pessoas que eu esperava me criticar Né? E vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Queremos agradecer novamente a todos que estão participando Estão comentando Estão divulgando Então gente Se você ainda não se inscreveu Se você não compartilhou Inscreva no canal Compartilha E curte O Bob agradece Família Diferente Partiu Então, partiu pra onde? Hum? É... Partiu... Ah... Tá bom Não, partiu editar o vídeo Bora Não, partiu É... Ah... 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho